Já com hipnotícia, eu gostaria de deixar registrado aqui que a empresa que recebe o dinheiro da prefeitura e que não trabalha, não faz nada, inclusive agora no mês de novembro, recebeu dois pagamentos de 13 mil e tantos reais. A empresa que diz que carrega animais recebeu dois pagamentos. Até hoje, do início de 2021 até hoje, já recebeu 480 e tantos mil reais para carregar animais no município de Conceição do Jacupe. Eu até agora, eu já vi um caminhão parado lá nas proximidades do hospital e há muito tempo não se vê mais, mas o pagamento está aí. A iluminação do município é muito precária, continua em todas as localidades, fardamento escolar da rede municipal não existe em nosso município. Esse ano não deu uma blusa, não deu um short, o ano passado só deu uma blusa por causa do decílio, aí disse que é a melhor prefeita da Bahia. Ela não é a melhor prefeita nem da casa dela. Ela está fazendo propaganda que é a melhor prefeita de Bahia. Na frente da delegacia, a empresa GI, a GI que está fazendo aquela pavimentação ali, cobriu manilhas quebrada. Eu falo porque as fotos estão aqui e provo. Manilha quebrada e a empresa cobriu a manilha da situação que está lá. É um problema que vai ter no futuro. A água do abastecimento do picado, que até hoje não normalizou ainda. Eu não entendo como é que substitui a bomba e o abastecimento da água está pela metade do distrito do picado. O colégio do Teró se apossaram do telhado, agora se apossaram do colégio e ninguém tem uma posição. Porque eu pedi aqui já duas ou três vezes ao líder do governo para trazer uma posição do executivo, não é dele, do executivo. O que é que está acontecendo? Porque tem um morador que disse que agora o colégio é dele, a área do colégio toda é dele. Então, eu não sei o que é que está acontecendo com essa situação, mas a empresa de carregar jegue e cavalo está recebendo, como recebeu agora em novembro, duas vezes por mês. Funcionário não está recebendo em dias e a empresa de carregar animais recebe até antecipado. Eu gostaria aqui de parabenizar toda a imprensa do município de Conceição de Jacopo, em especial a Rádio Educadora, com o programa de Mário Reis, o exame geral com o Renato Dantas, Manhã Total com o J.E., Panorama Geral com o Ivan Costa, Tari Alec com o Lina Santana, Programa Tô com o Josi, Juliane Vieira, E aí Mulher com Débora, Cíntia Rocha e o pastor Romenil. Gostaria de parabenizar a todos esses que fazem imprensa com responsabilidade para que ajude o município de Conceição do Jacuípe. Esse ano, para mim, foi um ano meio turbulento. Os problemas de saúde, eu gostaria aqui de agradecer a Deus por estar me livrando de problemas que eu tive de saúde sério. a todas as pessoas de Conceição do Jacuípe, as igrejas, a todos vocês, os 13 parlamentares que fizeram oração pela minha saúde, ao pessoal do gabinete onde eu exerço o mandato de vereador, a Lina, a Sheila, a Fabrício, a Júnior. Enfim, a todos que oraram pela minha saúde e hoje eu peço a todos vocês também. Gostaria de agradecer a minha família, a minha mãe, a Dona Marieta, a meus irmãos, em especial a Jorginho. Enfim, a todos vocês que fizeram oração por minha melhora e, graças a Deus, estou no caminho certo, seguindo o meu tratamento, mas não posso deixar de agradecer a todos vocês que fizeram essa corrente de oração para que hoje eu pudesse estar aqui lutando pelo desenvolvimento econômico e social do nosso município. Mas nós não podemos deixar de falar das coisas. Eu dou parecer contrário ao projeto do Código Tributário do município, porque, no meu modo de pensar, o Código Tributário não se aprova sem ouvir a população, sem ouvir as imobiliárias, o comércio, funcionários do município de Conceição de Aquipo, enfim, a toda a população de Conceição de Aquipo, eu acho que deveria ter uma consultoria contada para que explicasse à população, não é só aos parlamentares, a situação do projeto. Então, está aí, eu não sou de acordo com o povo pagar imposto, e aí, nesse projeto, eu quero alertar a todos os 13 parlamentares, fala de aumento de impostos e fala de aumento da CIP para as empresas. Porque eu quero que amanhã todo mundo assuma o erro que está fazendo, para depois me dizer, como aconteceu na CIP passada, para dizer que não votou, que não participou, o meu voto é contra o projeto. Dei o parecer contra e sou contra. Dei o parecer contra o orçamento e vou votar contra a emenda de 50%, porque quem muito tem se lambuza. E hoje, mesmo com o Banco do Brasil servindo de agiota para o município de Conceição de Aquipo, porque, no meu modo de pensar, deveria existir uma lei que o gestor só pudesse tomar empréstimo dentro do mandato que ele estivesse exercendo. Deveria ser assim. Aí, hoje, o gestor toma um empréstimo para 10, 15 anos. Quem vai pagar? Ele não vai passar 15 anos lá no poder. Então, no meu modo de pensar, está errado, sou contra, já tomou aí 38 ou 39 milhões de empréstimos no banco. Quer dizer, quem está gerindo os recursos do município, é a gestora ou é o Banco do Brasil? Até agora, eu não sei responder, não sei analisar para fazer essas contas. Porque diz, ah, o prefeito está trabalhando e cadê o dinheiro do banco? A conta que abriu para o hospital, eu olhei a semana passada, já tinha usado aí 21 milhões, quase 22 milhões. Já tinha sido movimentado na conta. E aí, qual é a explicação que nós podemos dar? Eu acho que não tem. Mas, vamos tocar o barco que meu tempo está encerrando. Senhora Presidente, parabéns ao seu trabalho, ao trabalho dos 13 parlamentares. E desejar um Feliz Natal e um próximo 2024 para todos nós e para todo o povo de Conceição do Jacupe. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.